Olá, nessa segunda parte da conversa minha com Daniel Escandurra sobre o livro A a Z de Ronaldo Azeredo, vocês vão ver os nossos comentários sobre a letra E, as prosas de Ronaldo Azeredo, de 1956 a 1966, até mais ou menos ali a letra P, com o poema Casa de Boneca, de 1980, portanto, cobrindo um período que vai dos anos 60, 70, até os anos 80. Então, acompanhe-nos nessa nova viagem, nessa segunda parte do POD ao vivo sobre Ronaldo de A a Z. E o segundo caderno? O segundo caderno são as prosas, que daí é o item E, porque eu chamei o A, é o caderno com os primeiros poemas. O B, o C e o D são os poemas avulso, o Velocidade, que estão dentro do caderno, mas estão fora também. E aí o E são as prosas, que foram possíveis de serem reunidas. Aqui está o mistério de quais outros... Porque o Ronaldo, ele escrevia muitas prosas, tem citação. O próprio Augusto, no texto do Augusto, tem citação a uma prosa que não se acha. Tem uma outra prosa que está num site, que saiu do ar também, do Filadélfia, de algum dos Menezes, acho que é do Pai. E que saiu do ar e também não se tem... Não se sabe. Não se sabe, mas só aqui que eu posso dizer que coisas podem ser que surjam, né? É, nesse programa que eu mencionei ainda agora, que eu botei a indicação aqui, vou botar de novo, eu faço o programa, se chama Prosa Poética, então eu me dediquei a falar de algumas prosas, mas é interessante assinalar que eu não tinha, por exemplo, essa prosa da contracapa aqui, que é o SDFG, datilógrafo, o ponto do Romano Vazeredo, essa não tinha. Então eu fiz a leitura de outras prosas aqui que eu dispunha delas na época. Aqui, vamos falar também, está até nos créditos, não sei se reparou, mas o Lúcio entra nos créditos do livro como colaborador de revisão das prosas. Não, você reparou. Não reparou, está lá, revisão iniciada. É porque eu tinha a prosa aí, A Grande Cidade, a certa altura só havia uma cópia que eu tinha, que era, na verdade, depois se descobriu, que era da revista Invenção, que está lá na biblioteca da PUC, né? E também está no acervo, na biblioteca da nossa... E as prosas são muito abertas, né? Prosas porosas mesmo, e... Eu fiquei até, a gente conversou sobre isso, se chamava, se eu chamaria de prosas, né? Proesias. Proesias. É, proesias. E aí, da mesma forma que o título do livro, eu também encontrei o Rô dentro do prosa, né? É. B-R-O. Isso é genial. Ficou... Tá dentro do prosa e tá dentro do livro também, né? Que tem o Rô também, né? Então, você tem o prosas com um destaque no Rô, do Proesias, ainda dá um destaque pro Rosas, né? É. E aí eu vou seguir a ordem, eu acho que é o... Aí ele sai, né? Ele já começa a dar os seus voos pra fora do verso, da palavra, né? Que ele já nunca foi do verso, ele já começa a transcender a palavra. A senha do poema semiótico, né? Que o Décio tava experimentando com o Luiz Angelo Pinta, ele já começou a experimentar também. O Labor Torpor, né? Que também eu usei de referência pra decisão da caixa ser branca e preta também, né? Que aqui tem a parte externa, o Labor, e a parte interna e o Torpor. O Labor Torpor é de que ano? 64. Ainda não é... É, não é ainda... Se não me engano, não é ainda um momento, ou já foi um momento que ele se muda pra São Paulo, não sei exatamente. Eu lembro de cabeça. Depois a gente vai voltar a essa história aí, que tem o caminho da vida dele. Ele vem pra São Paulo aos 18, né? Por aí, assim... Não, na verdade, quando ele faz o... Que eu saiba o que é, quando ele faz o Velocidade, ele tinha 19 anos, né? E aí, depois é que ele vem pra cá, porque ele tava trabalhando no Jornal do Brasil, né? E aí, vem pra cá. Bom, a letra G, o Labor Torpor é o F, a letra G é uma da mesma família do Labor Torpor, né? Que mantém essa história do poema semiótico, que é o Sonho e o Escravo, que também é o título de uma das prosas, né? Então, você tem isso que é importante de se dizer, né? Tem essa exerco. As autossitações, né? Ao mesmo tempo, você tem uma série de elementos que vão aparecer depois nas panagens, né? Essa coisa do recorte, né? Ele tem a senha, a chave léxica, que também tem no outro, né? Que é a letra vermelha e a cor azul, né? É, ao mesmo tempo, também, um poema militante, porque o vermelho escravo, o azul sonho, né? E todas as referências aos Estados Unidos, quer dizer, todo mundo sabia a essa altura que o golpe de 64 tinha sido orquestrado, né? Pelo menos as pessoas que estavam mais ligadas sabiam que o golpe tinha sido orquestrado pelos Estados Unidos, por influência da CITRI, né? Então, isso estava presente no discurso militante dos saltos participantes da poesia concreta, e ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante nesse poema também, que eu gostaria de assinar lá, e que ele já revela também o interesse pela... Tem a história em quadrinhos aqui, né? Tem um quadrinho do Tio Patinhas, da caixa forte do Tio Patinhas, e ele já revela o interesse também pela pop art, né? Quer dizer, nesse momento também já tem esse influxo que aparece na obra de vários artistas já depois do ciclo ortodoxo da poesia concreta, né? Quando cada um vai começando a procurar o seu caminho, e aí tem essa coisa do pop, diga. Então, provavelmente é a mesma época daquele texto do Augusto que compara o Weber, o João Gilberto, que tem também os filhos do Tio Patinhas, lá, os sobrinhos. Sim, isso vai aparecer em vários lugares. Aparece também, por exemplo, na própria exposição dos Popcretos, né? Quer dizer, essa dica toda dos recortes também vem da exposição que ele faz com o Valdemar Cordeiro, os Popcretos, o Augusto, né? Em 64, como uma exposição... Em 64, na mesma... É, exatamente, uma exposição de crítica e de quase como uma espécie de regurgitar da informação do golpe, né? Então, isso aqui também. Outra coisa que eu acho interessante é que a mesma figura dos dentes que está aqui, da meia, né? Do decote, né? Dos lábios, os dois também estão presentes aqui. A figura feminina também reaparece aqui em diversos momentos. Então, tem uma codificação interna, né? Exatamente. Porque esse poema Lábios dos Dois já é um dos últimos dele, né? Isso. De 2002. Isso. Que a gente vai chegar nele aqui. Mas, inclusive, esse título, ele está no texto do Munzebur, né? Que é uma das primeiras prosas que ele escreveu. Esse Lábios dos Dois... Já vem de lá. É parte do texto. Se alguém pensa que isso é uma coisa que não é muito comum, ou, assim, tem uma coisa que se fala sobre a poesia concreta, de querer ser sempre original, mas, na verdade, no trabalho de todo artista, isso não é só os artistas que passaram pela poesia concreta, mas todos os artistas têm essa coisa de voltar para temas que sempre se repetem, né? Então, você encontra, por exemplo, eu escrevi uma vez um artigo sobre isso, você encontra muita coisa do Âmago, do Ômega, né? Zero Ausente e tal, do Haroldo, numa peça de teatro que ele escreveu, muito jovem, em que depois ele retoma várias daquelas coisas. E assim todos os artistas. Quer dizer, eu estou falando desses porque estão mais próximos, mas, enfim. O Ronaldo faz isso sistematicamente. Aí vem o poema Catapora, como ele se chamava, né? Tem vários nomes. O item H, de 71, já, ele lança essa... que é o primeiro poema já financiado pelo Volpe, né? A década de 70 inteira foram os poemas que o Volpe bancou. Então, ou seja, aqui ele já estava em São Paulo, morando no Cambuci também, né? O Ronaldo ia todo dia, à tarde, na tarde, prozear com o Volpe, tomar uma cachaçinha, fumar lá os cigarrinhos deles e eles trocaram os seus amigos. E o poema, ele se abre assim, né? Quer dizer, ele pode ficar em pé na mesa, assim. Eu acho que esse é o que é importante do... Esse formato, ele é facsímile também, ele é... O original também é igualzinho. É acreditado como edições de invenção, né? Na época, se tinha isso, né? É, o pessoal fazia, né? O Augusto fez comigo e os capos também em edições de invenção. O Haroldo tem um poema ainda muito dentro do modelo da coisa concreta, que eu não me lembro mais o teu poema, nem está comigo aqui, ficou na Bahia, mas que é também um caderninho, assim, que você abre. O Décio tem também aquele que são os mapas, os pequenos mapas. A única coisa que muda é que o original, ele é mais... Provavelmente é uma tiragem pequena, que não tem aqui, não se tem registro aqui. Mas, assim, tem detalhezinhos de... Tipo, no invés de aqui onde está impresso o Ronaldo das Verdes, seria uma película, uma coisa assim, um acabamento muito fino, entendeu? o que... Já tinha uma preocupação táctil, né? E aí você colocou em cada um desses objetos tem um quadradinho bem discreto que remete à letra... Com a letra, é. Que você está seguindo, você está na letra H. É, no caso, estou indo pela ordem cronológica e alfabética também, né? Aqui já é o momento em que ele... Essa coisa da edição de invenção eu acho interessante, que é o primeiro, como se fosse um primeiro objeto, né? Até então eram o cartazes, né? Era o cartazes até então, né? Em geral. E aí que vem um objeto, né? Que é que eu faço um livro, objeto, só que... Ou seja, prever, dobra, né? Prever, que seja avulso, né? Embora se tenha registros posteriores, né? Em livros, eu acho que está no Poesia em Greve, que ela fez. Sim, sim. E em outros lugares também que saiu, coisas do Ronaldo, ele vem, né? Dentro de livros, ele foi originalmente pensado assim. Como um objeto mesmo. Já aí entra essa questão do objeto. É, outra coisa que se inaugura aqui é a questão dos créditos, né? Que é uma coisa curiosa do Ronaldo. Ele faz questão de botar em primeiro plano os créditos, né? Todos os trabalhos, inclusive, o Zé Augusto ele faz à mão, ou vem na capa, e dentro dessa ideia de que tudo é parte do poema, né? se pensar que o crédito também é parte do poema. Por quê? Porque tem esse modo de fazer, né? Ele tinha a ideia, só que ele não era, ele era o funcionário da Sabesp, né? Profissionalmente. Ele não era um pintor. Eu não sei se nessa época ele já era o funcionário da Sabesp, acho que sim, foi o posterior. Mas, de qualquer forma, ele tinha a sua atividade de sobrevivência. aqui em 77 ele trabalhava na loja. Ah. Eu quero dizer, ele se cercava de muitos amigos artistas, né? Dos melhores. Dentro das linguagens de cada um, né? Volpi, Fiamin, os amigos do grupo do Volpi que se reuniram também junto lá diariamente, né? Sem falar do Décio, do Augusto, dos amigos deles, né? Do Júlio Plaza que vem depois que soma também. Ou seja, ele tem esse desprendimento de não precisar ser ele, né? O cara que finaliza tudo. Aí, eu falei que era a catapora, mas na verdade é a mulher com pérolas, né? Uma mulher de pérolas. Na verdade, não tem título, né? Não tem título originalmente e é uma espécie de brincadeira de figura funda em que você tem um colar de pérolas que se desfaz e faz ao mesmo tempo o rosto e ao mesmo tempo o céu estrelado. o seguinte, que é do ano seguinte, se não me engano, o item I, é, 72. Aqui ele entra, nos anos 70, ele entra numa, quase numa, um por ano, né? em meio a essas idas no Volpe, né? No texto, tem o texto aqui do Augusto em que tem uma passagem que o Ronaldo narra pra ele essas idas no Volpe. E ele, e ele fala que o Volpe em determinado momento passa a cobrar dele. E aí, tem alguma ideia nova, tem alguma coisa nova pra... e de uma vez por ano ele tinha, né, um trabalho pro Volpe bancar. A gente pode ver que é nesse momento que ele consolida essa persona dele, né, retirada, que não dava entrevistas, que não se publicizava, e que ao mesmo tempo faz trabalhos difíceis, complexos, predominantemente não verbais, né, e voltados pra um determinado, pra construção de um determinado objeto. do H, então, o I, né, que esse I tem I, também é um sem título, quem começa, tem isso, nem título ele dava, né, era tipo, pense aí, no meio como, né, o Mulher de Pérolas é meio como que ficou, né, não é ele que falou, inclusive no texto tá da catapora, aquele da catapora. Ele alternava entre um termo e outro, um título e outro. E aí, o próximo é esse, ele dá um salto pra, de fato, fazer um librinho mesmo, né, um poema, livro, literalmente, em que tem essas... É um livro, não livro, né, porque são imagens ampliadas de figuras ao microscópio, figuras microscópicas, né, ampliadas, estouradas, às vezes, alto contraste, retículas, né, ele faz o blow-up dessas imagens, que são imagens de culturas, de bactérias, eu acho, coisa assim, aqui já provavelmente com um offset, né, 72, que é uma curiosidade que eu acho, que eu tento, não sei se você sabe, mas a era das, né, das revistas pós-código, né, pós-revista código, eu acho que coincide com a advent, com a popularização do offset. Aí é que aparece também, eu me lembro que foi no começo dos anos 70 que apareceram o letra 7, né, e o nome letra 7 também tem a ver com offset, né, porque até então a própria revista Invenção era a tipografia. Isso, primeiros números, né, a transição para a tipografia no Brasil se deu muito lentamente, e para a tipografia para a offset. Eu mesmo pude testemunhar muita coisa feita em tipografia, ainda visitava, os jornais basicamente eram feitos em oficinas tipográficas, né, o jornal da minha cidade que crescia em Petrópolis era feito com a tipografia. Eu me lembro de visitar a tipografia com o meu pai e tal. Isso é uma prática que tinha que ver muito com a concepção que se tinha do texto impresso, que era um negócio, assim, sair do texto batido à máquina e ir para o texto impresso era um acontecimento extraordinário, né, eu me lembro que a primeira vez que eu vi, foi até por uma, tinha uma redação minha que meu pai se viu que tinha que sair no jornal, os outros influências dele botou no jornal o texto impresso. Então, o texto impresso era aquele texto que eu tinha abatido à máquina que o Linutipista copiava e que virava texto impresso mesmo, o nome impresso vem disso, porque macerava o papel, né, e tinha tinta lá e que é o processo da tipografia. Aí, de repente, aparece o offset nas revistas, né, e a velocidade da impressão muda completamente. E aí, a acessibilidade, né, passa a ser viável, tiragens, né, também, possíveis. Depois, a outra grande revolução vai ser justamente a composição já com IBM Composer, né, com, com, com arremedo de digital e aí, depois, toda a digitalização que vai se dar, né, primeiro na preparação original e depois no próprio processo. É, e de certa forma, com o tempo, menos pessoas passam a ser necessárias. É uma coisa que a gente está vivendo até hoje e vai continuar, né, uma espécie de pré-uberização, né, em você. A gente, aqui, fazendo isso, já é um pouco isso. O fato dessa imagem estar aqui, né, isso era uma coisa que a gente sonhava, ter o estágio luminoso da Feminete, imagem fixa, né, do pó de ao vivo. Aqui já é uma demonstração disso, né, quer dizer, que se naturalizou. Aqui se tem um exemplo, né, de como se comparar o último com esse, né, o Mulher de Pérolas com esse que eu nomeei, que é nomeado, usualmente nomeado pela frase, a única frase que ele coloca aqui, que é dificílimo predizer o destino disso, talvez cresça, talvez morra, mas o que é certo é que o seu desenvolvimento será anormal. Então esse é meio que o título, né, o título é dificílimo predizer. É engraçado porque é uma citação do Rion Raskinat, do Mallarmé, né, é difícil prever o futuro disso aqui, né, mas eu acho que ele, eu tenho um palpite em relação a isso, ele, isso aí, por exemplo, aqui, eu acho que é uma rocha que poderia, por exemplo, ser uma pedra de rim, né, alguma coisa que se desenvolve como um ser vivo, mas que é como uma bactéria, um vírus, uma coisa assim, ele vai se desenvolvendo, mas não sabe para onde vai. Aqui parecem, por exemplo, axônios de neurônios, né, aquelas células neuronais, então talvez ele tenha pensado em células, em bactérias, em vermes, e tudo isso, como seres que você não sabe se vão crescer, se vão ter futuro, se vão proliferar, se vão virar outra coisa, né, e aí o poema é o próprio insight, né, tipo, ele ter baseado na própria repertório dele, Malarmê, do Champ, e tal, ele evocar, né, essa coisa, eu não sei, eu não sei para onde que vai, inclusive, a sua interpretação, né, em relação, não necessariamente, é uma correlação. Eu estou falando que parece uma pedra de rim, pode ser também, isso aqui pode ser uma rocha, um cristal de bosta, muitas outras coisas. A sua interpretação é a interpretação do espectador, né, a pessoa que vai folhear isso aqui, vai ler isso aqui, vai, sabendo que o Malarmê falou isso, já vai trazer uma coisa. E como o Ronaldo é aquele que convoca o leitor para fazer junto isso, né, então tudo se justifica. A última coisa que eu ia falar daqui é que também o lugar onde tem essa frase já é junto com o crédito. Não tem Copyright by Ronaldo Azeredo, Edições Invenção, Alfredo Volpe tornou possível essa edição, Marco Zero, Amaral, Leia Autou, aí tem quem foi, Silvio Kebab, Shebab, fotografou, Raimundo Borelli, arte finalizou, e a gráfica Martínez imprimiu. Qual a necessidade de você botar a gráfica que imprimiu? Isso no livro é o que chama colofão. Você coloca lá no final, pequenininho. Ele põe em destaque. Em destaque, com a mesma tipografia. Eu acho que isso também tem uma questão do trabalho de equipe, porque é um livro que não tem título e não tem autor na capa. Então, eu acho que é um pouco também essa ideia do livro Objeto também, para a letra J, que é talvez o meu preferido, no momento, pelo menos já tem um tempo que é, que também conseguimos colocar em facsímile. Também não tem título, é uma sequência bem radical. Se imaginar dele... Nós estamos em que ano? 74. 74. 73. 73. Fez 50 anos no ano passado, esse poema. que é um poema que é difícil de... Se você não colhear, você não... Ele não pega, mas ele tem... É melhor a gente descrever. É, descreve. Ele é um livro de objeto, um poema livre, não livre, que intercala impressões com papéis... Que tem fragmentos como se fossem, na verdade, pedacinhos de uma imagem. Ele é... Ele usa o mesmo procedimento, são dimensões diferentes de uma imagem, mas aí já tem quase que a fragmentação da imagem digital. Porque a gente reconhece aí aqueles tracinhos que são... Naquela época eram os furos, né? do cartão percurado, de computador, mas que aqui evidentemente fazem alusão, não sei se é da mesma época, aquilo que o Hérthus Albino de Souza estava fazendo com o computador na turma de Malargueiro. Então, eu acho que tem um diálogo, uma pretensão de diálogo dele disso, em que você tem um muito pequeno e um muito grande, né? Aqui são imagens de um rio, né? É um mistério, né? Uma coisa da natureza, quase como se fosse uma pintura e de outro lado algo produzido tecnicamente, né? Por um computador. Uma coisa importante a gente se dizer, que é difícil de ver, é que essa... Está intercalando papéis vegetais, né? Esse é onde tem os fragmentos de paisagem, é vegetal. Então, ele pousa na página dos pixels que estão esturados, né? Compondo, criando essa... esse contraste, né? Enigmático, né? Do que seria... O poema passou a ser conhecido, um dos títulos é Automação X Paisagem. Então, tem esse contraste que volta a ser aqui. Automação X Paisagem. E que, conforme você vai folheando, você vê que também tem um rosto, uma sugestão de rosto, e ele vai se complexificando a informação, ficando mais visível, o rosto, de certa forma, até que isso perde... Qualquer figura são, né? Pra... Tum! Aí você tem na paisagem mesmo. Aí você tem esse choque, de certa forma, da... De colorida, né? Que é a mesma... Os fragmentos que estão impressos aqui, eles são... fiel ao local, né? Se o quadrado tá aqui, ele é fiel ao... Ao mesmo localização da onde vem. No cartão postal. Parece uma coisa Alpes Suíços, né? Ou Patagônia, né? uma coisa... Tem uma geleira ao fundo, Um março, um março montanhoso com o Guilherme. E... E... Aí você fica aqui, né? O cara já... Já adivinhou os pixels e já tava meio que preocupado com essa questão... Isso que eu falei de 73, né? Porque, assim, é muito impressionante isso em 73. E, de novo, no verso, tem Ronaldo Azeredo, Alfredo Volkutur, Novo Cível, o nome de quem diagramou, tipo, em destaque, né? Aí vai pro K, que é o... livro grandes com as serigrafias. Ah, esse trabalho é muito... Aí vem o mundo... Esse é de quando? Esse aqui de 74, tá fazendo 50 anos. Eu acho que aqui vale fazer um... um adendo de acreditações do livro que eu deixei passar, mas que eu... Dá pra voltar, né? A caixa, essa coisa dos lasers, do laser, foi feito em Guararema, no estúdio do Estevam, o Trabold, um livro, entendeu? Que tem essa máquina no estúdio, né? Na casa dele, e que permitiu essa coisa de poder viver a máquina, né? Outra coisa importante de se falar é que houve uma outra tentativa de feitura desse livro, o voto de 2005, 2006, antes de eu entrar na história, com o Plínio, Plínio da Ateliê Editorial, da USP, né? Na USP, na época, e o Augusto estava super parceiro dele na época, e encomendou pra ele fazer isso. Então, não passou do boneco, chegou-se a fazer um boneco, quem fez o boneco é Henrique, vou pegar o sobrenome dele aqui, Henrique Xavier, um grande designer, era um, se eu não estou enganado, era um menino que fazia os poemas muito interessantes, o Henrique Xavier, e eu acho que Ronaldo chegou a conhecê-lo, inclusive. É, porque ele estava vivo nessa, ele estava, né? Foi uma corrida, eu acho, porque, coincidentemente, nessa, ele estava adoecido, né? De 2005, por aí, acho que ele... Ele faleceu que ano? De 2006. 2006, né? É. E eu acho que é dessa época aí o projeto. E eu só, só, mais ou menos em 2018, assim, eu conheci o Henrique, eu tive acesso ao boneco, e aí é importante dizer que a sacada, tipo, a gente já estava, a galera que estava fazendo, eu junto com o Wanderlei Mendonça, por ter citado também, que estava no começo da história comigo, nesse projeto, a gente já imaginava uma caixa, né? Fiquei muito difícil pensar um livro, a não ser que fosse fazer um catálogo, né? Tirar foto e botar como se fosse um catálogo de uma exposição, mas pensar a própria exposição, né? O livro como uma exposição, foi o que a gente escolheu. E o Henrique, ele já tinha pensado na caixa evocar esse poema também, do Armar, né? Que a gente falou no começo. Então, acho importante, eu até coloquei isso, acreditar essa sacada da ideia de usar, de fazer uso do poema para a caixa. É claro que a dele era diferente, espero que um dia a gente tenha a possibilidade de fazer uma exposição e poder botar, né? Dar o devido destaque para esse projeto também, que não foi para frente por questão financeira, que era diferente, e mais importante fazer essa ponderação. Eu não fui sozinho, né? Eu fui responsável pela finalização dessa edição, mas eu bebi muito desse projeto do Henrique, do Plínio e também do Marcelo Tapa, né? Que foi lançado em 86, que não foi para frente por ele questões e também não abarca a produção total dele, porque de 86 até 20 anos de produção. Numa escala muito menor que isso, eu vou aproveitar o incêndio para dar a Escrédito também, uma escala muito menor que isso, quando foi o último trabalho do Ronaldo, que é o Largo dos Dois, a gente pensou, ainda fez em 2002, o raciocínio que era o raciocínio que naquele momento já estava desaparecendo do CD-ROM, né? E da versão digital. Então, a gente fez uma versão digital no Largo dos Dois, sendo que o Ronaldo já tinha lançado a caixa também, né? Isso tudo por causa do formato caixa. E naquele momento nos parecia que, como a gente estava trabalhando com poesia digital e tudo, nos parecia, e tínhamos essa proposta, que o Ronaldo fazia um papel, e eu ainda acho que ele faz, um papel de precedência desses experimentos, quer dizer, como se fosse um farol que apontasse na direção futura da construção de imagens sintéticas, imagens digitais e tal. Ele, vários âmbitos, enfim, todo o pessoal da Poesia Concrata já tinha antecipado isso. E a gente fez, então, uma versão, eu, Tiago Rodrigues, o Guilherme, a gente fez uma versão do Lábios, os dois, em formato digital, né? Que é uma espécie de animação. Infelizmente, hoje em dia, não é possível mais mostrar isso, porque tudo foi feito em flash, mas de qualquer maneira fica registrado isso também, que houve essa tentativa também, pelo menos de uma parte, a gente não arriscaria, mas quando a gente olha isso aqui, a gente imagina também essa constelação, né? Sobre a forma de um, de uma versão digital. E quando teve a exposição da Poesia Concreta, né? No Tomi Otaque, agora já não me lembro o ano, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época. 50 anos, né? É. Aí se fez também versões, o Walter Silveira fez muitas versões digitais, alguns poemas e tal. Então isso já estava alcançando também esse patamar. Mas o que eu acho interessante é que, mesmo tendo alcançado isso, o retorno ao formato da caixa, né? Demonstra que isso também, a versão digital facilita, por um lado, para você visualizar, mas por outro lado, não substitui a materialidade. Isso a propósito desse poema especificamente acho fundamental. Então, eu fiz essa parada para falar dos créditos, porque aqui é importante também dizer as serigrafias. Esse poema se chama Pensamento Impresso. São pranchas todas. 10 pranchas, porque uma delas é o crédito. Então aqui é interessante também o quanto que ele não hierarquiza as qualidades dos poemas, né? Eu tive que, para fazer, para caber na caixa, para tornar viável, fazer um corte ao invés de botar as 10, são 5. Sendo que um deles, onde estão os créditos, tem a miniatura dos outros, né? Acho que eu tenho essa preocupação. Esse não vai dar para ver muito, mas os detalhezinhos embaixo aqui são as miniaturas de todos os poemas, inclusive tem dois casos que são coloridos. Aí eu fiz o quê? Eu priorizei e imprimi aqueles que são só em branco para fazer o uso de uma cor só e trazer o elemento. Esse detalhe eu acho importante. É branco sobre o papel ou a manteiga dele. E que é uma coisa que a serigrafia, né? E o branco, a serigrafia é uma das únicas técnicas de impressão que permitem um preenchimento que só serigrafia, rapaz, né? E imprimisse em offset, imprime em branco. Hoje em dia se tem possibilidade de usar o branco para impressão, mas é muito tinta especial, né? E no caso da serigrafia é uma tinta como as outras. E quem foi o responsável por imprimir foi o Diego Sampaio, o... mais trabalhosos e mais especiais que tem junto da Caixa. Ele é muito criterioso, de qualidade e ficou muito lindo mesmo. Agora, o poema ele é composto por uma partitura de Gilberto Mendes. Vale ler aqui. Um pensamento impresso, Ronaldo Zeredo, dedicou a Mallarmé, o poema dedicado a Mallarmé, por causa dessa coisa intercambiado. Agradeço ao Alfredo Volpi tornar possível essa edição e ele acrescenta uma novidade e a descoberta dos sentimentos de eternidade. Música de Gilberto Mendes, Programação Gráfica de Hermirinho Fiamini, edições de invenção comemorativa dos 20 anos de poesia, 1964. 54. Em 1974, você leva os 20 anos da poesia dele. Ou seja... Embaralhe... E já tem as instruções, Embaralhe as prâncias e leio, Embaralhe as prâncias e leio. Isso Embaralhe as prâncias e leio é mais uma dica para a caixa, né? Que ao invés de fazer, botar os poemas... Por exemplo, eu poderia ter selecionado mais poemas para compor dentro de um caderno, porque funcionariam também. Mas esse poema é um poema que não poderia ser enquanto um caderno de jeito maneiro. Porque ele prevê a sobreposição, né? E é muito interessante porque tem ao mesmo tempo a partitura que é homenagem a Mallarmé, tem as alturas, intensidades, os eixos cartesianos, a composição espiralada e tudo, enfim, todo tipo de notação possível da música e ao mesmo tempo os outros elementos são arco-íris, Ou algo que parece isso e ideogramas chineses, né? Ou seja, a poesia... Eu não manjo muito de diferença de ideogramas chineses para japoneses. Na verdade, o ideograma é a origem, a invenção chinesa que foi apreendida pelos japoneses, né? E mais recentemente eu descobri, né, que a canji é o nome japonês e a graça dos estudantes chineses aí tem outro nome que eu acho que é Tan Sri, assim que é o nome em chinês. Mas enfim, tem duas opções, tem duas variedades aqui de ideogramas, Esse aqui é o... Esse aqui é o flor? Sim, cabe a flor. Esse aqui é... É esse chinês. E esse aqui... É o canigráfico. Conema, né? Conema, né? Que é... Tem escrito aqui. Esse é o tudo. Tudo. Então tem flor, flores, né, tudo. A parte do... Tem um outro... Tem um outro que no... Nesse evento do Lúcio não saiu, que é o todos para todas. Então é tudo, todas as flores... Ou seja, o infinito, né? A sala de sensação do infinito. E o malarme aqui... Misturado do Gilberto Mendes. Então é uma fusão aí, né? Volpe e Fiaming, que provavelmente foi quem imprimiu, né? Fez as celigrafias, como provavelmente fez também esse acuído e tal. Volpe, Fiaming, Ronaldo e Gilberto Mendes. Provavelmente a grande experiência disso seria experimentar esse poema ouvindo a música do Gilberto Mendes, né? E acompanhando esse... Que nem sei se existe. É um projeto de um... De uma performance. Seria um... Talvez... Fica aí, né? Para algum... Alguém que se aventure a executar essa música. da partícula. Porque ela tem até as indicações... Quem manja do Gilberto Mendes faz isso. Não vou dizer tranquilamente, porque não é tranquilo, mas consegue fazer. Coisas interessantes. E aí partamos para o próximo. Partamos para o L, que é o Panagens. Panagens. Que é de 75. Olha, a gente tem... Olha, aí eu acho que a gente pode fazer uma... Um break e... Que não vai aparecer para quem está assistindo, que vai ser editado. Mas a gente vai fazer um break aqui para entrar com algo que o Daniel trouxe aqui. Que é... As Panagens propriamente ditas. Sim. Bom, vou mostrar o original, que é melhor, e depois a gente mostra o que apoiou a produção. Isso é uma coisa que está acontecendo de forma inédita que eu até peguei alguns trechos e quando chegou a gente ficou aqui todo encantado com as Panagens. Eu só tinha visto isso uma vez na vida, na casa do próprio Ronaldo. Um belo dia ele nos chamou a minha, o Tiago e o Guilherme. Não sei se Guilherme estava nesse dia. Acho que o Tiago estava. Ele nos chamou para ver... Vem aqui em casa que eu quero mostrar para vocês uma coisa. ele nunca dizia exatamente assim. Ele pegava o telefone, ligava, vem aqui. Aí você chegava lá, aí estava todo montadinho que ele pediu para a Medéia para montar. A Medéia, que era a companheira dele, que fez também todos os recortes e junto com ele, a gente estava falando sobre isso, procurou os materiais. e você disse hoje quando chegou aqui você descobriu que tem uma ordem, inclusive. E ele botou isso na ordem. Claro que ele ficava de lado com uma expectativa de que a gente arriscasse uma leitura da coisa. Porque ele prezava muito... Quem era muito amigo do Ronaldo, quem era muito amigo dele, ele tinha um apreço muito especial. Então ele fazia isso com muito carinho. Ele tomava o tempo dele para fazer isso e ele também esperava em contrapartida uma... Ele quase exigia um retorno, sem falar, mas você percebia que ele queria que você comentasse o que você estava percebendo. Eu fiquei, eu confesso, que naquele momento eu fiquei muito assustado porque eu nunca tinha visto nada como isso. A senhora absolutamente novo. essa medida inclusive era algo que de algum modo impressionava porque era material tão precário, são pedaços de tecido sem nenhuma palavra e ao mesmo tempo algo que parecia extremamente enigmático. então eu me furtei a dar alguma opinião naquele momento. Eu fiquei tentando tatear que era o que ele queria. E a gente fica buscando, esperando também alguma dica, porque a mínima dica que for dada você já vai canalizar toda a sua léxica para aquilo. E aqui, bom, descrevendo. Essa é a primeira imagem. É, descrevendo. Isso aqui é um papel cartão e um tecido recortado à mão pela Amedeia. Um tecido escolhido pelo Ronaldo e a Amedeia em lojas de tecido na Barra Funda. E eles, o Ronaldo foi já com a ideia de qual seriam os tecidos e tudo isso. Foram angariar, procurar. Esse aqui, já no final da edição do livro, eu me dei conta de que no verso há sinalização de uma numeração de 1 a 10. Também são 10 pranchas. Assim como o anterior das serigrafias, esses também são 10. Só que naquele caso é em baralho e as pranchas. E aqui tem uma numeração. Você pode ver embaralhado, mas tem uma ordem. Tem uma ordem. uma narrativa. Que provoca uma compreensão narrativa. Então, o primeiro é um círculo. São 10 panagens. Bolas. Panagem é uma montagem de linguagem com pano, É verdade. O 2 é um borboleta. Também, que é super tátil, Borboleta é... E cores primaveris, né? Mas a cor predominante é o verde. Isso é importante. Eu tenho um pulmão saudável, aparentemente. E é importante que o pulmão, tal como está representado aí, ele é um pouco também como se fossem asas. É verdade. Então, tem uma sugestão nesse sentido. E aí, aqui se tem um pulmão poluído, mas menos saudável, aparentemente. Que foi feito com um brilho, né? Que a gente estava falando, com um brilho. Tipo de um quase um espotado, né? Espúrido. Quase um... Nada disso, aliás, é bom que se assinasse, nada disso é o arbitrário. Eles escolheram isso minuciosamente. Mais uma borboleta. Também... ou uma mariposa, aqui no caso, né? E aí, esse aqui, por exemplo, já é um que eu... É... Eu vou deixar... Eu não sei se eu falo o que, porque... Não, eu vou falar. Eu... Ele fica também como essa mesma dica que eu tive, né? Quando eu estava na casa da Amideia a última vez, eu fui com o Fábio Brasa, né? Que é neto do Ronaldo, ele é bem conhecido como improvisador, rapper, é muito bom na arte do improviso e de memória também, porque ele tem... Ele tem certas músicas que fazem homenagem a jogadores de futebol, por exemplo, que são a vida inteira rimada do cara, o Ronaldinho Gaúcho, esse cara... E é impressionante, né? E, sei lá, dez minutos de... Contando a história inteira de memória, enfim. E eu estava lá, né? Folhando o Panagmes, que tinha lá um exemplar também, e aí chegando nesse aqui, o Fábio falou, ah, o pôr do sol... Eu nem que tenha essa linha do horizonte... Só que essa linha do horizonte poderia ser... Poderia ser assim, né? Ou assim, tipo assim, né? Mas daí aqui ele falou, não, o pôr do sol e também, porque atrás você tem uma indicação de que a posição é uma posição nesse formato. Aí, bom, o pôr do sol, ele é o número 6, então o sol se pôs a partir desse, né? É. Então, a partir de agora, as coisas começam a ficar menos visíveis no sentido de luzes, né? Pelo menos... Aí o azul, azul, para imaginar isso, né? Aqui é escrito em branco, aqui está branco. É. E essa palavra ar que gostava muito e frequentemente voltava, né? Isso aqui é um E. Cada exemplar, né? Tem uma... Como é feito a mão, tem suas peculiaridades. Em outros exemplares, o F faz uma curvinha, que fica mais visível. Então, é. Você tem um Arfá. Arfá. É, porque a pinta parece um B de borboleta, né? De pé. E das asas da borboleta. Mas o Arfá é das asas de borboleta. Talvez de... Orceiro também, né? Sim. Esse aqui. São três titírios, né? Esse aqui já não é nem... É, provavelmente um tecido comprado em... Comprado em... Né? O bolo. É. E aqui dá uma ideia de um movimento, né? De um vento ou... Uma onça do mar. É. Porque mar e ar compartilham, né? Os filtros. Isso aqui é um veludo roxo que eu procurei bastante no braço. Não achei nessa finalidade. É isso, né? Os próprios tecidos já nem existem mais. A direção indicada atrás é essa, né? Sim. Interessante porque faz uma conversa com o outro, só que agora a linha que seria ali, o horizonte, está na vertical, né? E aí é uma espécie de entrada, né? O que parece que ele está cantando uma bananeira, né? Está começando a... Ou então a noite está virando ao contrário. Aliás, esse tema do virar à noite também é outra coisa que é muito frequente no livro. Vai aparecer na frente. Ou seja, mas tem uma questão de a noite as coisas mudam de lugar. Para finalizar com... Um animal no túnel. um retorno ao círculo do primeiro poema, né? Só que já... com o seu... arfara, farpalhar, de asas, com o morcego, o vampiro, sobrancelha, lua, né? Bem, é como se fosse um morcego cortando a lua, né? É... Essa sugestão também do animal alado que vai da borboleta ao morcego, né? Que, aliás, são ambos temas frequentes de poeta. Então, visto o porno, a borboleta, o morcego, né? O que aparece no morcego, por exemplo, aparece no poema de Tristão Corvié, né? Enfim, havia também, acho que, um lirismo muito interessante na poesia do Ronaldo que tinha que ver com alguns temas caros ao simbolismo. Ele já começa na poesia concreta, né? Então, ele não faz aquele caminho que todos os outros poetas fizeram de primeiro passar por todo o pré-modernismo, o modernismo, o pós-modernismo. Não. Ele já começa dentro da poesia concreta, ele já começa com algo que já é uma reproposição da própria ideia de modernidade, e aí, daí, ele avança, mas, ao mesmo tempo, o tempo todo dialogando com uma iconografia da poesia, né? porque a asa, né? Que está presente lá no Quilquer, que está presente lá de Gué-Lampot, está presente em vários autores que os autores da poesia concreta evocaram, essa asa, né? aparece em ar, em ro, em or, ar, asa, azê, o a, azê, enfim, tem uma circularidade de imagens aí, e o ar, né? Que vai aparecer. Tem aquele poema dele, o ar, né? Que é um dos primeiros também, que tem isso bastante. A água, a questão da água também, né? Que o poema que o Cid musicou, mesmo no Rua Sol, tem uma sugestão do ar, né? Rua Sol, Sol Rua, né? Esse movimento para aquilo que vai para o exterior, né? Para a amplitude maior, né? E o Rua Rua, que o Ruar, Ruar, isso. E o Rua, enfim, que é o Rua Sol, né? E o Ruar, que é o Rua Rua. O Ronaldo era alguém que gostava muito da rua, como um carioca, e frequentou muito o mundo da rua, né? O mundo dos... E o mundo da noite, né? Então, ele tinha apreço por essas referências, né? Bom, sobre o Panagens, daí eu... Então, é legal que eu mostrei, a gente mostrou os originais, né? Daí é um bom exemplo para ver, né? As certas ações que eu tive que fazer para tornar viável o projeto, seria inviável reproduzir facsímile as dez pranchas naquele tamanho, né? Poderia fazer miniaturas, talvez, mas... Como eu fiz, né? Eu acabei fazendo no laser, também, junto com o Estevam, ao invés de a mão, Para tornar possível uma tiragem maior, afinal, a tiragem é de 400 exemplares, e o do original é de 50. Pois é. Então, de certa forma, essa caixa aqui, ela traz mais tiragens, né? Do que os originais. Exato. Então, enfim. E aí, eu escaneei, né? O original, transformei em vetor. Porque essa padronagem de tecido não se acha, na verdade. Não, não se acha. E aí, eu me permiti uma certa liberdade de escolha dos tecidos, priorizando a questão tátil em relação à questão da fidelidade da imagem, né? Exatamente o mesmo verde, até porque eu não localizei. E aí, então, ou seja, eu escolhi, né? Eu peguei as cinco imagens antes de anoitecer e em cada um das caixas vai uma dessas. Ou é o círculo, ou é a borboleta. o arfar não entra nem no pôr do som. Ele entra nessa coisa meio a mulher de pérolas também, né? Que permite uma sequência. Permite ver a sequência. E tá aqui a miniatura não tão miniatura de todos. Ao mesmo tempo você tem um elenco. tá tipo, né? Que você imaginava aí. E que em cada em cada caixa vem um diferente. E o interessante desse poema também é que ele veio, o original, ele vinha dentro de uma envelope com serigrafia do... Quem fez a serigrafia foi... uma ideia o Orlando Marcucci. O Orlando Marcucci é o que fez o envelope, né? É, não se tem acreditação de quem fez a serigrafia desse envelope. Mas o envelope é um envelope com um envelope branco, meio que, daqueles pardos só que brancos, Tipo, de tecido. A serigrafia que ele tá se referindo é só assim. E aí tem essa... De um dos lados do envelope vai esse quadro do Orlando Marcucci que tá na casa da Medéia até hoje e eu pude ir lá e ver ele presencialmente. Então, a imagem que tem... Aqui também tem as miniaturas das canagens e aqui a miniatura do envelope. De um lado do envelope é... Mostra aí esse... Esse... Também isso é o crédito climático, né? É um quadro, sei lá... Uma coisa abstrata. Uma coisa abstrata. E do outro lado do envelope tá escrito o crédito. Ronaldo Azeredo, 1975. Alfredo Volk tornou possível essa edição. Layout e arte final a Medéia Azeredo. Capa, quadro, do Orlando Marcucci. Ou seja, ele chama de capa. É o envelope. É a capa. E como foi feita em serigrafia, na verdade, é muito mais chapado. Você vê aqui o vermelho, né? Só que aí fica a cor inteira. É. A textura da pintura. Aí como eu fui lá na casa da Medéia, e vi o quadro original, eu tirei uma foto de uma câmera boa e aí eu acabei decidindo por uma... por botar em cartaz uma reprodução incluindo as pinceladas, que é uma coisa que a serigrafia dificulta muito, né? A serigrafia facilita o chapado, né? Então, como não foi impresso em serigrafia, foi impresso em offset, eu fui... Eu segui destacar... Eu preferi destacar a qualidade da linguagem e não emular uma serigrafia. Próximo. Próximo. Chegamos na letra M, que é o... labirintesto, que da mesma forma que o Panagens, também segue essa mesma lógica. Tem dentro de um envelope, os créditos serigrafados no envelope, e aí... com uma mensagem também manuscrita, né? É interessante que já desde aquele trabalho dos ideogramas, você tem a tendência dele de fazer tudo, escrever os créditos, né? Desapareceu o crédito impresso e passa a existir isso que vai aparecer também no lábio dos dois, né? Sempre essa coisa da caligrafia. Que daí já revoca essa expansão de linguagens empregadas, né? Porque até então era, no começo, a tipografia, offset, e aí a partir do pensamento impresso vem a serigrafia, né? Como uma outra linguagem e daí ele já explora o pano, né? Antes disso, ele já havia explorado a transparência naquele poema de automação e paisagem que ele recupera. Então, você vê que tenha um desenvolvimento como se todos fossem o mesmo poema aglomerando novas e isso vai simplificar cada vez mais, né? Então, esse aqui é o famoso labirinto texto que é o conteúdo que vem impresso no envelope. O envelope vem com uma serigrafia com os créditos que é Conal Lazeredo 76 texto número 1 Dedico a esse labirinto texto aqueles que por suas mãos conseguem chegar até aqui. Aí cita o nome da mãe, da irmã, a Chiquita Pinto Azeredo, minha mãe, Lígia de Azeredo Campos, minha irmã, Escila de Azeredo e Bruno Evaldo, minha irmã, Amedéa Pomele de Azeredo, minha esposa, Carla de Azeredo, minha filha, o meu grandioso matriarcado. Fredo Loupe tornou possível aceição. Daí você abre, retira o conteúdo de dentro do envelope, vem esse mapa, esse mapa. Você tem ele aqui, né? Tem. Eu queria comentar isso aqui, porque aqui chega ao ponto daquilo que eu tinha falado anteriormente. Quer dizer, esse é o para o poema, vamos dizer assim, autobiográfico mesmo, que aí, então, ele também, me parece, de alguma maneira, revela as fontes mais remotas de coisas que aparecem fragmentariamente em outros poemas. A relação com o feminino toda, que está presente na menção às mulheres, e essa história do oceano atlântico aqui, que comparece junto de ruas, como, por exemplo, o Homem de Melo, que é aqui em Perdizzi, e, como todo mundo sabe, São Paulo não tem mar, né? E a rua o Homem de Melo está justamente virada para o oceano atlântico. Então, aqui vem, na verdade, por isso que chama a Lábia Contejo, vem um caminho, que é um caminho do percurso da vida dele, que começa na Teodoro da Silva, que é uma rua do, de gente, do, de Vila Isabel, onde ele cresceu, onde nasceu, ele cresceu. Assim como o Noel. Assim como o Noel. E aí, a partir daí, vem a 28 de setembro, que também é uma rua de lá, é uma avenida, e essas voltas todas, em determinado momento, vem já ruas de São Paulo. Cândido Espinheira, Conte de Bonfim, ainda é Rio de Janeiro, Cândido Espinheira já é São Paulo, Rio de Janeiro, e aí entra... Que é a Argentina, tem um caso... É, Passo de Los Libres, São João da Boa Vista, e aí chega a rodovia... Castelo Branco. Castelo Branco, Rua Basile da Cunha, Rua Homem de Melo. Então, são localizações do percurso de vida dele, sim. uma espécie de mapa imaginário, cuja referência fundamental é o Oceano Atlântico, e aí, parecendo mesmo a praia que tem no rio, de fronte para o mar. E tem uma curiosidade, que esse... Quando eu fui levar o projeto para a Lígia e o Augusto, a Lígia comentou uma coisa que eu não sabia desse momento, não sei se dá para ver, mas tem os quadradinhos, que tem a ver com o colégio que ele estudou, que eu acho que era um forte... Tem essa coisa do que era tipo... Sim, tem um colégio ali que... Castelo, né? É que tem uma construção como se fosse uma construção de castelo medieval. Então, você vê que até os formatos das ruas, também tem significado. A exposição que a Marli fez, que foi curadora, estudou a obra do... do Ronaldo, ela fez uma coisa muito interessante nesse poema. Ela colocou ele plotado no chão. Então, isso permitia, criava a possibilidade de que você visse isso como um percurso físico mesmo. Me chamou muita atenção isso. Você poder pisar, ou seja, fazer o mesmo caminho, de certa forma, do labirinteste do Ronaldo. Eu me lembro de Ronaldo falar muito desses poemas. Isso é um poema que tinha uma... uma importância muito grande para ele por conta desse trajeto. E aí, por último, para completar, esse é o trajeto também entre Rio e São Paulo, basicamente. Tem outros lugares aí também. Tem a Castelo Branco, que provavelmente ele trabalhou na Sabesp em um campo no interior, se não me engano. Talvez a Castelo Branco tenha a ver com isso. Detalhes eu não sei, mas é assim, tem essa questão do Rio de São Paulo, que é o percurso dele mesmo. Quer dizer, em determinado momento, com o acirramento das questões, das divergências com o pessoal do Rio de Janeiro, foi imperativo que ele se afastasse desse pessoal e aí ele optou por vir para São Paulo para ficar junto do cunhado da irmã. Sendo que não aconteceu o mesmo movimento com o Zé Lino Grunewaldi, que permaneceu no Rio de Janeiro e com a Isila, a irmã dele, que era casada com a irmã dele. Eles permaneceram no Rio de Janeiro. Moravam até na época que eu conheci, não sei se a Isila ainda mora lá, mas eles moravam na Gastão Baiana em Copacabana. Ela mora por ali. Ainda que eu mandei, ela comprou, encomendou, duas caixas, e enviou por correr. Esse poema também tem uma outra importância, ele vai reverberar no outro da pirâmide para o qual a gente vai voltar depois. A gente está na letra M dos poemas. Eu me lembrei que o Augusto no texto que existiu, que tem aqui no último dos itens, ele cita esse poema dedicado pelo poeta ao seu grandioso matriarcado. Esse biomapa embaralha as ruas vivenciais do Carioca Paulista partindo da Vila Isabelina Teodoro da Silva para por vários descaminhos entre as perdizes e o Cambuci vir a portar na rua Homem de Melo que a cartografia afetiva de Ronaldo retrojeta no copacabânico Oceano Atlântico. Exatamente. E a representação mesmo, o próprio desenho é muito copacabânico mesmo. E o Vila Isabelina é muito bom porque é de Vila Isabel, mas do modo como o Augusto faz aí no texto fica aparecendo também as várias vilas que tem em São Paulo. Poderia existir em São Paulo uma Vila Isabelina e assim como tem Vila Isabel no Rio de Janeiro. Antes disso ele fala assim esse texto acho que vale ler talvez antes até porque ele é igual a um. também viu gente não está publicado no livro tem online mas ele também está na caixa é um texto famoso do Augusto chamado Resistir Rú que foi feito originalmente para entrar naquela versão do Itap ele foi feito com o encomenda para ser ele foi sendo refeito continuamente que ele foi a crescência em dois pós-critos e aí ele fala assim sobre os últimos polêmios todas essas incursões por vezes cifradas e enigmáticas se revelam em última análise por biopoemas mapeamentos de vida quase sinais que recusam a palavra mas não chegam a pintura talvez o mais comunicativo entre esses poemas seja o labirintesto uma geografia sentimental é muito interessante ele falar de quase sinais porque existe de fato na semiótica persiana a ideia do qualissigno e também a ideia do qualissigno quer dizer uma das três classificações dos signos o signo em relação a si mesmo na semiótica do bis pode ser qualissigno simsigno e lejissigno e o que o Ronaldo faz muitas vezes possa o qualissigno a gente não percebe qualissigno porque são signos de qualidade são impressões muito vagas não tem a ver com isso tem a ver com tem um pouco a ver com o insight tem a ver também com aquelas sensações que a gente não chega a florar na consciência mas por exemplo quando você sente o cheiro e aí você se puxa isso está cheiroso antes mesmo de você formular isso o começo da sensação e o Ronaldo é muito ligado nessa nessa porque essa classificação é quando o signo ainda não chegou a representar alguma coisa ele está indo representar alguma coisa é um lapso de consciência ou de não consciência muito anterior à própria consciência e que no entanto é funcional no corpo da gente para a gente perceber as coisas os bichos todos nós também somos mas os bichos os demais bichos todos tem isso muito forte e eu acho que o Ronaldo tinha muito essa percepção dos odores dos cheiros dos sabores dessas coisas que não são ou que só são codificadas pelas palavras depois um esforço muito grande então eu acho que é muito interessante que Augusto fale disso é uma observação muito rápida sim passamos para o próximo eu me lembrei bom a gente ainda está dentro daqueles poemas que o Volpe financiou então eu tenho que pensar o Augusto nesse texto que eu li agora ele cita na verdade num pós-script um ps né um pós-scripto de 2012 ele termina comentando sobre essa parceria dele com o Volpe né ele cita uma carta que em 71 Augusto estava nos Estados Unidos dando aula lá e aí o Ronaldo manda uma carta falando assim duas vezes por semana suba ao velho Volpe para grandes conversas sobre pintura ele parece que antes de morrer quer ensinar-me tudo a simplicidade na mesa e nas palavras ele com grande ciumeira de muita gente grande disse o Ronaldo é um dos grandes amigos que tenho apesar de não entender muito o que ele faz gosto do que ele faz bomba no modesto bairro do Cambuci disse a queima roupa tiro no peito gostei e muito porque o Volpe era um artista da modernidade né e o Ronaldo já estava trabalhando com algo conceitual e super avançado que muitas vezes talvez ele não compreendesse completamente mas tinha essa virtude extraordinária né compreendia em certo sentido porque apoiava estimulava né via ele como isso me lembrou também uma coisa que ele cita aqui na entrevista que ele dá para o Carlos que está no caderno também aqui ele fala que assim os ele acompanha o grupo muito coeso né do Noi Gandres né o Augusto do Arou do PS ele é o quarto mais novo ali que chega junto com o Invisalino né e ele fala assim eu não sou o cara da teoria né eu sou da prática a teoria deixa com eles então as entrevistas deixa com eles as ideias as formulações mas eu estou junto entendeu né eu estou junto eu estou ouvindo e ele vai traduzindo né o que chega a ele que claro compreende tudo muito claro né mas não à toa né os grandes referências dele é o Oswald o Paidema do ponto de vista dos ídolos dele ele segue exatamente os mesmos do restante mas com alguns acréscimos né por exemplo no caso da Pagu especificamente ele conheceu ela né e ficou mais próximo dela até durante uma certa época com o Viveiro e então ele falava inclusive dela com muito muito apreço há também aí uma questão de traduzir a inteligência do pensamento filosófico sobre a forma de uma prática ele tinha ambições filosóficas mas ele realizava isso numa prática criativa e era muito seguro então essa coisa dos quase signos que você comentou com o Augusto Perot com certeza ele estava ali no meio de todos esses conceitos né sim e muitas vezes ficou ouvindo as conversas ele me disse isso ele ficava ouvindo as conversas mas quieto né não participava diretamente porque enfim não se via nessa posição mas fazia intervenções verteiras como o Augusto sítio né então imagino isso ficar ouvindo compreendendo e temos insights nesse sentido Daniel eu queria chamar atenção pra isso aqui porque mas você vai chegar lá né na letra W porque eu acho isso é uma luta então vamos dar uma aceleradinha aqui só pra comentar uma questão editorial mesmo no verso do mapa eu aproveitei e botei um terceiro índice né mapa visual segundo índice no caso que ainda não está chegando mas tem três mas está chegando que é as miniaturas de todos os itens que estão dentro da caixa ou seja das obras do Ronaldo eu ia falar discografia como se fosse pensando que cada poema é um é um livro é um disco é um álbum um álbum que tem essa conexão é como se cada cada poema fosse um álbum porque ele funciona por si tem várias músicas enfim então é como se fosse uma coletânea uma discografia mesmo eu penso assim e a caixa também né já da caixa também ajuda a pensar e aqui você tem em um em um em uma visão só em um enquadramento só você tem uma uma noção de do todo assim né visualmente falando das cores né das sacadas das conexões e e funciona também como um mapa né e nos cadernos você teve cuidado de colocar inclusive o número de páginas o N é isso aqui que eu falo mostrado já no começo né o chefe dele na época eu fui contratado pra fazer N O o O é um outro exemplo muito legal da coisa do insight que eu falei esse poema céu-mar que é uma pintura do Fiaming mais uma participação do Fiaming e o verso o poema não o verso então esse poema no verso já também é uma questão de inserção linha porque sim já que você citou isso o verso ele é uma experiência fundindo dois poemas que estão no primeiro dos cadernos o caderno A que são dois poemas dos primeiros que é o a água e o Z que são os que eu achei que combinavam mais com esse um no tom de azul mais forte e outro no tom mais claro é uma intervenção minha editorial trazendo agregando agregando essa coisa da autorreferência dos poemas autorreferentes e também porque eles são originalmente cartazes como a gente falou os primeiros poemas eram cartazes eu senti falta disso porque todos eles poderiam estar solos também aumentaria muito o orçamento e até isso foi um dos critérios na questão de aproveitamento de papel então seria o mesmo preço deixar aqui em branco ou imprimir algo aqui então vou deixar em branco sendo que o branco não comunicaria tanto aqui nesse caso enfim fica esse adendo de que houve eu também deixei aberto para os meus insights então eu falei também que você tem um bom exemplo dos insights porque a ideia da pintura é do Fianinho tem um relato que a Marli Siqueira Leite que foi a organizadora da exposição que rolou na Casa das Rosas em 2012 e também tem uma produção acadêmica sobre a vida e a obra do Ronaldo acessível na internet ela coletou uma fala do Fiaminho sobre esse poema em umas aspas que eu inclusive incluí a história seguinte que o Fiaminho estava na praia olhando para o horizonte e ele teve esse ensaio essa sacada e resolveu falar para o Ronaldo tem essa coisa a fusão do céu e do mar no horizonte e tal e aí o Ronaldo na minha minha interpretação fascinado nessa coisa do insight então tá vamos pegar esse seu insight e eu vou usar para fazer um poema entendeu e aí você também pegou e fez um céu-mar com dois poemas dele aí ele incluiu o céu-mar me dá para ver onde estão as minhas mãos aqui em cima e embaixo é o céu-mar e é intercambiável né você pode encontrar um bom partindo para a letra para que aqui aqui a gente né com o céu-mar foi a última parceria do do golpe né como financiador a filha do golpe tornou possível essa edição eu não lembro que ano que ele faleceu eu também não tenho mas pode ser que seja mais ou menos nessa época né porque ele interromperia essa parceria e aí o que em 1980 ah não o P né antes do o que o P o P é o Casa de Boneca que é o poema de uma tiragem de um exemplar de um e aí entraria talvez uma coisa por que chamar uma escultura de poema né por que que entra na categoria de poema mas enfim talvez às vezes você fica pensando que é por causa do próprio poeta é importante assinalar aqui que ano que é 80 80 então tem uma 82 tem uma questão aí que é a época né quer dizer sai-se dos anos 70 então agora já é uma outra realidade e tem uma coisa nisso aqui que é a ideia que o que o Daniel teve foi de reproduzir um pouco a sensação que se tem no poema original ele fez uma dobradura da imagem que se vê no poema original que é uma caixa nessa caixa dentro você como se você espiasse né pelo lado de fora é uma caixa a exemplo das caixas que existiam no renascimento pra você ver pontos de vista diferentes da perspectiva é uma caixa você olha como se olhasse pela fresta por um buraco de fechadura e dentro você tem uma boneca deitada numa cama uma reprodução de um de uma sala né de uma sala quarto de um kitnet né porque tem a mesa de jantar e tem a boneca na cama tem um cachorrinho uma alcova poderíamos dizer também né então fazendo uma correção é 84 84 84 tá escrito aqui 84 e aí aí tem uma alusão né como o nome do trabalho casa de boneca mesmo esse é um que tem título porque tá escrito junto da 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 parede né do fundo do quarto tem serigrafado um texto e esses créditos com o título casa de boneca semiografia da Medéia também se não me engano do irmão da Medéia é mentore e aí tem um texto também né o texto que tá serigrafado o bacilo de coca é invisível ao olho nu até o você bonequinho às vezes também é invisível ao meu olho nu tem uma coisa interessante que novamente tem essa referência ao mundo microscópico né que é é da não eu não sei mas eu acho que é do tuberculose da tuberculose e aí poderia você pode fazer ilulações inclusive que a personagem que tá deitada na cama seria uma criatura que tá com tuberculose ou algo assim há uma certa sugestão de um ambiente como se fosse por exemplo um prostíbulo um lugar assim uma coisa desse tipo né é que é é que é que é que é o que é que é que é o